Com licença, posso fazer uma pergunta? Desculpa, sem discreta, mas... Quem vai pagar a conta desse almoço aí? Ele é com pergunta discreta! O que você tem a ver com isso? Vamos começar por aí. Tô pensando no senhor, titia. Tô pensando no senhor. O que acontece? Dona Clotilde come igual a Draga. Vai levar o irmão. Se o irmão comer igual, na hora dele pagar a conta, tu vai ter que financiar o restaurante, irmão. Sinceramente. Tenha respeito pela família da Clotilde. Gente, eu tô ajudando, gente. Nunca sou compreendido nessa casa. O senhor tô achando o senhor tenso. Não sei, olhei aqui. Deixa eu dar uma rodopiada aqui em torno de ti. Tô tenso, não. O senhor tá tenso, eu não sei. Eu tô muito bem. O senhor vai no negócio do almoço lá? O senhor tá tenso, o senhor tá nervoso. Eu gostaria de poder ajudar o senhor, pro senhor melhorar essa tensão. O que que eu posso ajudar? Como é que eu poderia ajudá-lo a relaxar? Eu não sei. Tem história aí. Com o que que eu poderia ajudar? O colete. Colete? Nem tinha pensado nisso. Que colete vocês tão falando? Eu estou com um colete aqui que é Coletation Relaxations, de tecnologia alemã. Colete aí que o Leleco arrumou. Ah, se é coisa do Leleco, eu tenho certeza que não presta pra nada. Não, não, não. Olha lá aí. Pode nem falar. Você tá enganado. Ele é ótimo. Eu já experimentei. Você devia experimentar. Você vai chegar no almoço completamente relaxado. Bom, eu tô esperando o táxi. Espera aí, espera aí. Tá esperando o táxi. Vamos fazer esse experimento aí. Pera aí, bota aqui. Como é que é? Você bota o braço aqui. Aí você bota... Ih, agora pra chegar o braço aqui tem que... Chama! Eita! Chama na grande, papai. Vem cá. Aí bota o braço aqui, ó. Tem toda uma tecnologia envolvida nisso aqui. Não tô gostando disso, não. Não, fica tranquilo. Imagina. Que isso? Tô me sentindo preso. Ah, tu vendia máquina de lavar, geladeira. Agora vai se reclamar por causa do negócio desse aqui. Isso aí vendeu uma geladeira pra qualquer pessoa no Brasil. Vou te falar um negócio, hein. Atenção. Tá preparado? Vou ligar o negócio aqui. Foi. Sente. Vai, brinca, garoto. Brilha. Opa, opa, ó. Brilha. E olha lá. Aí. O domino não é que é bom mesmo? Vai. Vai. Pira, locão. Pira. 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 Vai. Nossa. Meleca é bom mesmo isso aqui. É o que eu te falei. Tá gostoso, Salaí. Tá ótimo. Olha aí. Que maravilha. Muito bom. Muito bom. Opa, ó. O meu táxi. Mas é bom mesmo, hein. Vou me interessar por isso aqui. Agora tira que eu preciso... Vou tirar. Isso aí que é bom. Então já vou reservar um pro senhor aqui também. Deixa eu só aqui desligar pro senhor. Pode sair. Tirou? Não. Peraí, então. Deve ser alguma coisa aqui. Na proximidade aqui, não. Não foi. Peraí que eu... Peraí. Leleco. Vai, Leleco. O táxi chegou. O que que tá acontecendo? É que deu... Meu irmão, para de apressar. Tá me pressionando com esse táxi aí. Oi, seu Toninho. Tudo bem? Vem malhar? Imagina. Eu não malho já faz um tempinho. Quanto tempo tem isso? Deixa eu ver. Um mês. Imagina. Eu não malho desde 1985. Ih, seu Toninho. Olha, pra eu fazer essa conta, eu preciso malhar meu cérebro. Manu, o Machadinho, seu noivo, ele falou umas coisas que eu não acho lá muito certo. Seu Toninho, olha, se o Machadinho falou, esquece, tá? Porque ele só fala o que ele acha que a mãe dele falou. É, mas o que ele falou vai magoar muito você e aquela moça. Que moça? Aquela moça, a Simone, a nova fisioterapeuta. Tá, seu Toninho, o que que ele disse? Fala. Eles estavam conversando e o Machadinho falou pra ela que ela seria uma noiva melhor do que você. Melhor do que eu, seu Toninho? Eu duvido, tá? Eu duvido alguém ter a paciência que eu tenho com o Machadinho. Manu, eles falaram de família, falaram um monte de outras coisas. Se eu fosse você, eu enquadrava o Machadinho. Olha aqui, seu Toninho, Machadinho já é quadrado o suficiente, tá? Vamos lá pra gente recuperar esse tempo perdido. Vamos lá. Vem aqui, segura aqui. Começa aí, começa aí. Você jurar que isso ia acontecer. Tá me pressionando você com isso aí. Olha aí, olha aí. Tem um taxista lá fora perguntando se você vai ou não vai. Eu vou, assim que eu me livrar dessa porcaria aqui. O negócio é esse aqui? Isso aí é uma coisa maravilhosa. Se você estiver interessado em comprar um, é um colete que faz relaxamento. É muito bom, é uma tecnologia alemã. Não cai nessa não, isso é coisa de trambiqueiro. Tem trambiqueiro nenhum aqui não. Se você estiver dando um negócio bacana, estragou o brinquedo. Taxista desse que não pode ficar esperando o dia inteiro lá. Sim, o que você quer que eu faça? Como é que eu vou sair daqui? Ó, ó, meu telefone. Pega aqui pra mim, tá no meu bolso. Espera aí. Fala aí, hein, cheiro. Dona Clotilde, pera aí. Clotilde. Eu tive um pequeno contratempo aqui. Eu tô resolvendo um probleminha e já já eu tô aí. Tá bom? Um beijo, meu amor. Quer comprar um colete? Resolve esse problema agora. Eu estou tentando resolver o problema aqui. Leco, por que você não pega o manual pra ver como tira o seu olay daqui? Pegar o manual, obviamente. Como é que eu não pensei nessa parada antes? O manual tá aqui. Aliás, antes de eu ler o manual, o senhor vai querer encomendar quantos? Quer dizer, eu já vou reservar porque a Dona Rosinha já reservou o dela? Leleco, pelo amor de Deus, eu não quero comprar um colete. Eu quero tirar um colete. Só isso que eu quero. Leleco, olha só. Eu vou cancelar o meu pedido. Olha, tu tá vendo o que tá aprontando, né, tia Laí? Leleco! Acabei de perder uma venda por sua causa aqui. Eu não tô aprontando. Quem tá aprontando é você. Vai, lê logo. Deixa comigo. Lê isso, Leleco! É simples aqui. Agora eu tô com o manual, a gente vai resolver essa parada. Tá legal. Lê o manual. Pera aí que tá aqui, ó. Tamo com um probleminha aqui. Qual o problema, Leleco? Manual é em alemão e eu não falo alemão. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Eu vou perder o meu almoço. Eu tô sentindo.